E aí pessoal, tudo bem com vocês? Claudinho 02 para mais a gente do canal. Pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui que é possível estar jogando aí o Fortnite Salvo o Mundo aí, né? É entrando direto aí pelo navegador aí do, né? Do Google. Mas se você pesquisar pelo Fortnite aqui, você vai estar conseguindo entrar aqui através do xCloud. É possível sim, você está jogando também o Salvo o Mundo aqui, tá? Está mostrando para você aqui na parte que isso é possível, tá? A gente vai pesquisar aqui pelo Fortnite aqui do xCloud. Aqui, ó, xCloud Game Fortnite. Baixa que você clique nele aqui. Isso aí vai vir na segunda opção aqui, tá? E vai estar abrindo aí o jogo aí no formato aí para PC. Você está jogando aí o Salvo o Mundo aí, tá? Chegando nessa hora que eu se poderia ficar feito o login aqui, a minha conta aqui. Caso eu não esteja feito o login, você tem que fazer, né? Agora, baixou o clico ali e joga ali. Já vai começar a abrir aqui o nosso conteúdo aqui. Lembrando que tem um macete central para fazer isso aqui. Caso você quer entender como é que funciona isso aqui, eu vou estar deixando aí um vídeo aí na descrição aí. Para você ver como é que faz esses procedimentos aqui. Que no caso é necessário você ter uma extensão aí. Depois que você entra no jogo através da assistência, você consegue jogar aí o Salvo o Mundo aí direto pelo navegador aí do Google, tá? Pelo X-Cloud Game aí, que é o Beta. É possível que você está abrindo o Salvo o Mundo aqui e está jogando aí bem de boa, né? Você está gravando. Tanto o Salvo o Mundo como o Beta do Viola, tá? Você pode ver que está na versão aqui, ó, para PC. Você pode estar adicionando os controles na tela, tá? Mas eu vou sair em mais opções aqui e ativar o seu controle. Aqui você tem como posicionar os seus botões aqui ou deixar da forma que está aqui mesmo, tá? Aí é opcional. Basta você dar um confirmar aqui. Se o seu Salvo o Mundo não estiver aqui já de cara aqui, você pode procurar na biblioteca que você vai encontrar. No meu que já está aqui, que eu já tinha entrado nele já, tá? Então a gente vai estar iniciando aqui o Salvo o Mundo aqui. Direto pelo navegador do Google aí, usando o X-Cloud Game aí do Fortnite, né? Você pode ver que já está entrando de boa aqui, direto pelo navegador aí do Google aí. Já você pode ver que aqui já está dentro do Salvo o Mundo. Eu vou estar entrando aqui no Scoot da Interprestria aqui, para você ver que realmente está funcionando aqui. O bom que você não vai precisar de controle aí, você já pode jogar aí com os controles do X-Cloud aí na tela aí do Mobile, né? Está entrando aqui no Scoot da Interprestria aqui de toalha e Pix. Para vocês verem que está funcionando bem de boa, tá? Já peço aí, se você puder deixar um gostei no vídeo aí. Se você não for inscrito aí no nosso canal, poder deixar aquela inscrição, tá? Ajuda demais. E se você não apanhar na loja do Fortnite aí, poder apanhar a nossa tag, a nossa tag aí é CloudGame02. Com isso você não está me ajudando muito aí, tá? Bem, chegada aqui nessa área aqui, baixo você dá ali o Entra ali, que ele vai estar já iniciando aí o nosso escudo aí, né? Bem bacana, você está com os controles na tela aqui. Caso você tenha um GamePad aí também, você pode estar utilizando aí um GamePad. Caso você não tenha, você consegue jogar de boa com os controles na tela mesmo aqui. Que é bem da hora, bem visível os controles, tá? Você pode configurar o tamanho do controle, a posição deles. É bem bacana, tá? Mais uma vez, eu lembrei que tem um macetezinho para fazer isso aqui. Caso você queira saber como é que faz, eu vou estar deixando o vídeo aí na descrição aí, tá? Você está assistindo aí, tem que fazer o procedimento para estar esticando a tela aqui. Já está jogando aqui os jogos aqui que são para PCI aqui direto no X-Cloud, tá? A gente já está entrando aqui no nosso escudo na tempestade aqui. Você pode fazer tanto escudo com missões em mapa. Você pode fazer várias coisas aí dentro do Salve o Mundo aí, utilizando apenas aí o seu celular aí. Para você estar fazendo esse procedimento aí, tá? Jogando aí sem a necessidade de PC, sem a necessidade de console aí, tá? Bem, a gente já está aqui dentro do nosso escudo na tempestade, tá? Pode ver que os comandos é bem de boa, o controle funciona muito bem, esse controle na tela. Vem, isso aqui é o nosso escudo na tempestade, que significa que não há barriga entre você e as hordas fora. Vamos começar o clube e ver quanto tempo você sobreviveu um escudo na tempestade. O manual diz que a simulação termina quando qualquer computador ou computador de storm shield está destruído. Só que quando você for viajar, alguma coisa assim, né? O negócio do seu celular, você joga aí o Salve o Mundo aí, poder jogar direto pelo seu celular aí, né? Usando apenas o navegador aí do Google aí, que é bem da hora, hein? É, se... mais uma vez lembrando aí, que para isso tem um macetezinho. Se você não fizer esse macete, você vai abrir para o mobile e não vai aparecer o Salve o Mundo para você, tá? Mais uma vez, eu vou falar que eu vou deixar um vídeo aí na descrição aí, caso você queira ver como é que faz esse macetezinho aqui, tá? Resistência iniciada aí, que você pode ficar de boa aqui, a FK aqui, farmando aqui, tá? Farmando tanto XP para o Salve o Mundo, uma XP para o Beto o Royale aí, tá? Você está subindo aí o seu passo de batalha, bem da hora. Mais uma vez, já peço aí, se você gostou do vídeo, pode deixar aquele like. E se você não for inscrito no nosso canal, pode deixar aquela inscrição, vai estar me fortalecendo muito, tá? Caso não apoie ninguém na loja do Fortnite, a nossa pele vai ficar bem, vai dar um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.